Na noite de segunda-feira, 24 de agosto de 2015, numa reunião da cúpula do PSL Águas Lindas, o vice-presidente Manuel Alves, diante de poucos filiados ali presentes, pediu exoneração do cargo de vice-presidente e também desfiliação do partido. Eu tenho aqui porque o grupo, o grupo, quem me atendeu ainda foi o Itamacel, o presidente do nome do presidente. Ele achou que aquilo ali era uma coisa muito ruim para o PSL. Não, não é. Acha que eu sou uma pessoa completamente que ando com picuinha, que ando conversando coisas por aí e tudo mais e tal, entendeu? Então, é o seguinte. Seu presidente, eu estou colocando o meu cargo à disposição com quatro diretores aqui, entendeu? Gostaria de informar-se aos outros na próxima reunião. E também saindo do PSL, me desfilhando hoje. Já trouxe a minha carta pronta, tá? Tá prontinha. E beleza. Gostaria que informasse ao TRE, porque eu já conversei com a juíza e retorno novamente lá para ver se foi informado isso. Tá ok? E boa noite. Muito obrigado. É só isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.